Fala Eduardo, aqui é o Thiago Lacerda, mandando um abraço para todos aí da Fly USA, dizer que a gente tem muita esperança nessa final da Copa do Brasil, vamos para cima deles e vamos ganhar esse título, porque é tudo nosso. Saudações rubro-negras a todos aí, um abraço grande do Rio de Janeiro, direto para a Fly USA.